Salve tecladistas, a pedidos, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que toca a música aí no último vídeo que eu postei, o desenho do pica-pau, tá legal pessoal? O tema do desenho do pica-pau então vamos lá, vou dividir aqui em quatro etapas, tá pessoal? e como sempre aí, sempre dominando uma etapa, pra depois passar pra outra, tá? se não tiver ainda tudo certinho, estiver errando, faça devagar, numa velocidade sempre lenta até que você domine de uma vez por todas, e aí sim você passa pra segunda etapa, tá? e assim por diante bom, então vamos lá pessoal, ó primeira parte, ó ó, polegar aqui no fá lá sustenido ré e o outro fá lá em cima e volta duas vezes agora fá, ré e ré sustenido fá ré sustenido ré dó finaliza aqui no lá sustenido beleza? essa é a primeira parte segunda parte segunda parte então, ó, fá fá sustenido fá sustenido sol, repete e ré sustenido ó, ó segunda parte aqui ré, fá e fá sustenido repete e agora ré sustenido e agora ré, ré sustenido e fá tá? tá? dominou? faça devagarzinho, volte o vídeo quantas vezes for preciso dominou? dominou as duas terceira parte vamos lá, ó ó essa aqui também é rapidinha pequena, ó ó lá sustenido dó e ré duas vezes volta volta pro lá sustenido isso aqui são duas vezes, ó fez duas vezes agora ré sustenido de novo fá volta repete e dó ó ré sustenido fá Ré sustenido Ré Ré sustenido Ré e dó terceira parte já foi tranquilo? vamos fazer só mais uma aqui, ó vou fazer só mais uma aqui pra vocês de novo verem depois vocês repetem e façam com calma tranquilo? e agora o resto aqui, ó a última parte, pessoal pra fechar aquela que a gente já aprendeu no começo duas vezes e agora no final aqui, ó pessoal é só seguir aqui, ó fá sol, lá e lá sustenido aqui, repete aqui a mesma nota, ó volta volta 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 dó beleza, pessoal? é isso, ó vamos lá fazer mais uma vez aqui direto pra vocês memorizarem aí opa 2, 3 5, 6 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 2 3, 3 4, 2 5, 3 3, 2 6, 2 4, 3 Show? Pratique bastante aí, pessoal. Não se esqueça de fortalecer o canal, tá? Quem não for inscrito, se inscreve. E se você puder, deixa o joinha aí, que ajuda bastante. Tá legal, pessoal? Qualquer coisa aí, é só deixar nos comentários. Se precisar, estamos aí. Um abraço.